Pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouco do chá verde. Ele é muito conhecido por combater a obesidade e também pelas suas propriedades rejuvenescedoras e antioxidantes. Ou seja, ele não vai só eliminar aqueles quilos indesejados que a gente tem que perder, né? Mas como também ele vai estar dando uma melhorada em todo o organismo. Eu já falei também do chá de hibisco, eu vou deixar ele linkado aqui, que ele também ajuda a emagrecer. Falei da banana, eu vou deixar todos aqui no box de informação. Você clica na abinha, mostre mais, que vai estar todos aqui falando do meu emagrecimento e das dicas para a gente emagrecer. Eu já fui obesa, eu já pesei muitos quilos, mas graças a Deus hoje eu estou no meu peso certo. Mas mesmo assim, é uma luta constante. A gente não pode vacilar um dia, porque senão a balança é endóida. Então assim, eu emagreci, mas eu estou sempre lutando para manter o meu peso. E com a dica que eu vou dar hoje, pessoal, que também inclui o gengibre. O gengibre, ele é o bam-bam-bam para acelerar o metabolismo, né? Aquele bem ardidinho, sabe? Então eu vou estar dando a dica do gengibre mais o chá verde, mais o limão, pessoal, porque o chá verde, ele tem um leve amargo. Então eu vou estar dando a dica do limão, vou ensinar para vocês, para vocês estarem colocando aí, para ele não ficar com aquele gosto ruim. Vamos lá, minha receitinha. Você vai precisar de duas colheres de chá verde, duas colheres de gengibre ralado ou picadinho. O meu aqui eu ralei e piquei. E também de um limão. Eu escolhi esse limão, pode ser qualquer limão, tá? Esse aqui está bem madurinho. E você vai precisar de uma vasilha para estar colocando o chá verde. Então duas colheres de chá verde. Eu vou colocar o gengibre agora. Está aí todo o gengibre, duas colheres. E também vou estar adicionando a água quente. Você deixa a água ferver. A minha está bem quente, fumaçando. Você deixa ela ferver. E você vai colocando assim. No chá verde, já viu que ele mudou a coloração. Logo depois que você colocar, pessoal, a água, você adiciona uma tampa aqui para estar abafando. O segredo é abafar. Eu coloquei esse pires aqui para ficar bem lacradinho nessa vasilha. Olha. E eu vou deixar ele abafando assim por cinco minutinhos. Pessoal, aqui está o meu chá pronto. Já passou cinco minutos, já coei. Ele já está aqui, já está esfriando. Eu não gosto de tomar ele quente. Por quê? Porque aqui na minha região é muito quente. Eu tomo ele quente, ainda mais que tem o gengibre, que dá uma esquentada. Então, eu prefiro tomar ele geladinho. E aí, agora que vem o limão. Eu coloco o limão somente na hora que eu vou tomar o chá. E outra coisa muito importante que eu vejo as pessoas errando na hora de tomar o chá. É devido à quantidade de tanino, que é uma substância que tem no chá verde. Esse tanino, ele impede a absorção do ferro. Eu tomo aproximadamente uma hora antes das minhas refeições. Eu tomo pela manhã, dois copos. E até duas horas, eu tomo mais os outros dois copos. Eu tomo até umas duas horas. Por quê? Porque ele também tem outra substância, a teofilina, que ela é estimulante. Assim como o café, né? A cafeína. Mas quando eu tomo ele no final do dia, no final da tarde, eu vejo que eu fico ruim para dormir. Então, eu tomo ele até duas horas. Mas está de bom tamanho. É quatro copos por dia. No máximo, quatro copos. Pessoal, outra coisa. Ele é contraindicado para grávidas. Grávida não deve tomar o chá verde, devido à teofilina, que é o estimulante, assim como a cafeína. E também, para quem sofre de hipertiroidismo. Aí, eu sou tentante. Eu estou tentando engravidar. O que eu faço? Eu tomo ele até o período fértil. Aqueles 14, 15 dias, né? Passou o período fértil, eu não tomo mais. Porque também acelera muito o meu metabolismo. Então, essa é a dica de hoje. Gente, não tem gosto amargo. Porque o gosto do gengibre e do limão, ele sobressai aquele gostinho amargo do chá verde. Excelente, eu amo ele gelado, bem geladinho. Nossa, é uma delícia. É uma delícia mesmo. Então, a dica de hoje era essa. Se você gostou, deixe aí o seu joinha. Se inscreva no meu canal, porque vai vir mais dicas. E compartilhe nas suas redes sociais. E não deixe de conferir os outros vídeos, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, falando sobre o meu emagrecimento. Com mais dicas aí, se você não viu, corre lá e veja as minhas outras dicas de emagrecimento, que vale muito a pena.